E na moral, isso é a batalha sempre lá Na moral, isso é a batalha sempre lá A humildade é a essência e o respeito é fundamental Hoje eu mostro desempenho Eu fico no boot e você traz até um desenho Olha só moleque como hoje eu te aniquilo Eu sou tipo Dr. Z, mas te mato porque também é Dr. Destino Seu destino hoje é cair nesse frio Você sabe que você nunca vai ser um bom MC Entende moleque, você sabe que eu já te amasso Hoje você sabe que vou causar um arregaço Olha só que fita mano Você sabe que hoje eu vou estar te gastando Você sabe que faço a mais bela poesia Olhando pra sua cara parece um mangobrão só que com bulimia Bagulho que é foda se agastar seu reter E aí? Primeiro round, direito de resposta, kill it Vamos que vamos DJ O rap é trabalho e leve sério é isso Eu sou o Mano Brown e você é um fina do neguinho Então entende que aqui não pega nada Pode ser finado nem quem não representa a quebrada Entende isso daqui que acabo com esse tédio Você não é Dr. Deliro, então para com isso é sério Sabe por que? É o adultério Eu sou o Thanos, tiro sua joia e te mato o Dr. Mistério É isso que acontece Você tem que entender que na rima arrumou estresse Para com isso aí irmão Nem era pra você estar aqui, era pra ser um versúgio ou não E todo mundo sabe que isso é verdade Por isso que eu mostro isso daqui com humildade É melhor você parar a rap nessa bagagem Você não era pra estar aqui, perdeu na primeira fase Acusações gravíssimas Vamos lá hein Barulho Pro F-19 Eita Barulho pro Killet Ainda assim né Vamos lá Killet ganhou Primeiro round Terminou Começa DJ Essa luz no meu olho não tá dando muito certo Vamos que vamos aí rapaziada Sabe por que? Tchê ou acaba que marrento Você não manda nada Você paga de nojento Isso daqui é o nosso movimento Aonde que você não tem o fundamento E é por isso que aqui eu sou essencial Eu tenho respeito e você não é fundamental E é por isso que com nós você não brinca Cê não agita Não representa o seu crânio trinca Não demorou Você precisou esperar aquilo eu te chegar Pra eu vir aqui tomar o seu lugar Entende isso daqui Que é o free Tirar o AF e substituí-lo por Killet E mesmo se eu estiver travando Eu rimo melhor do que você Isso daí já faz mais de anos Direito de resposta Af-19 Fala pra ele DJ Eita Vamos de novo Aquele clima Vai Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga o hip Rock Hip Se você ama essa cultura Como eu amo essa cultura Diga o hip Rock Hip Rock Mesmo se for tap Você não vai ataque Você sempre rima Bom aqui nesse freestyle Eu venho aqui pra agitar o party É só nos for roubar minhas joias Mas nem assim você fica hype Pagulho que é louco Você entende que eu já tô surfando E hoje menos pro Destruindo os seus panos Entende moleque A rima é ludicato Te matou minha mina Vai ser filha única O bagulho que é louco Quando o bagulho é penso Sabe que hoje o freestyle Eu até convenço Na moral O bagulho é sério Você sabe que hoje Você vai pro cemitério Entende você só mazeleiro Jornão e Gu Não babo ovo deles Babo meu que aqui tá seco Eita Eita Que louco Ó Vocês ouviram Vocês decidem Vamos lá Barulho pro Killet Barulho pro AF-19 Terceiro round Bate e volta É o terceiro round Então família Quem quer que seja violento Se eu grito Mão pro alto E grita O seu crânio Fica Levanta a mão geral No bagulho Pra ficar da hora Vai Era pro Jornão tá aqui Você tá ligado Te atropelo nessa estrada Você não tem competência Era pro BNDB tá aqui Eu também não tô falando nada Bagulho que é foda Você entende Não se engane Eu tá ligado No papel Eu sou origami Só que você sabe Que cê é fraco Talentosos origami Você só papel amassado É papel amassado Avasaladora Eu jogo ela Em você E também Na professora Pra você entender Aí meu mano Você rouba Minha brisa Minha irmã Rouba seus panos E é isso aí É suspeito Se fosse BND Se ia perder Do mesmo jeito Não muda nada Aí moleque Qual que a fita Seu cabelo Platinado Me acima Que é platina Mas eu tô surfando Alinhado Cabelo Platinado Surfista Prateado Você tá ligado Você tá ligado Seu primeiro lugar Você chama de surfista dourado Firmeza moleque Eu tô com o serol Surfista Do gelo Então tá com nós Bogol Sabe por que eu passo o serol É do gelo Seu Moscou Hoje faz sol Hoje faz sol Vacilão Passou o serol Só que minha gris Chegou e te cortou na mão Bagulho que é foda Você sabe Que você tenta comigo Mas nunca mostra o seu rap Você fala de linha E não é bem assim Falando de linha Eu lembro até do Dalsim Sabe por que? Eu quero muito mais Abafo o caso Se não rasgo o pipe Ninguém brinca mais Eu quero muito mais Eu quero muito mais